Estamos de volta com Todo o Seu. Vocês se lembram que antigamente, depois de um break comercial, sempre tinha música, né? Música de grande qualidade. Hoje, eu vou dizer que nós temos música de excepcional qualidade. Esta bonitinha está em turnê pelo nosso país e veio se apresentar no Brasil e incluiu este programa na sua turnê, na sua agenda de shows. O que me deixou absolutamente orgulhoso. Eu tinha visto num programa que eu assisto sempre que saio aqui da televisão, começa muito tarde, que é o Late Show, do David Letterman. E eu conheci essa bonitinha lá, fiquei todo encantado. Jamais poderia imaginar que pudesse ter um talento desse hoje aqui no programa. Dito isto, só me resta apresentar esta brilhante guitarrista. Kaki King. Você colocou uma nota em minha bolsa, e disse que é bom para você, e isso foi tudo. Dito isto, eu quero falar. I stare straight into the sun Something to concentrate on And if you turn it on you'd find I've written you a thousand times You would do anything You'd give up everything for God knows why I just can't stay Till you're gone Won't wish you well Won't see you off Won't try to crawl If I see you in my mind I'll say to you It's not your fault You said I'll see you in September That's not long enough for me You put a note in my pocket For it to take care of me And that was all Bravo! Bravo! Thank you for being here My pleasure Well, I know you started playing at the subway in New York Is that true? That's true Well, you already completed 10-year career And was included in the list of the guitar gods of the Rolling Stones You're impossible Then, what do you say about all these years Devoting yourself to the music? I hope I do it for the rest of my life It's been a really great journey But guitar is hard to play I'm still learning I'm still a student So, you know, one day I hope I never graduate Too modest Eu soube de uma história muito interessante Que ela começou a tocar no metrô de Nova York Olha que coisa absurda 10 anos de carreira E ela foi indicada como um dos deuses No caso, uma deusa Goddess Da Rolling Stone Magazine E eu perguntei a ela Como ela se sentia devotando a vida dela A música E ela disse A guitarra é muito difícil De ser tocada E eu sei que é Então eu ainda estou aprendendo E vou aprender muito mais E quero fazer isso para o resto da minha vida I told you everything I told them everything You see I guess I tried I have translated perfect Perhaps Excellent, thank you Is that the first time you come to Brazil? This is my second time I came about six years ago I played in a tiny, tiny town I didn't really see much of Brazil So this is the first time in a real big city Feeling a lot of life Feeling a lot of people I bought a bikini today Did you? Yeah It was great You're so beautiful I imagine you in a bikini Yeah, well, yeah, thanks Eu perguntei se é a primeira vez Que ela esteve aqui no Brasil Ela disse que não Que ela esteve aqui seis anos atrás Mas numa cidade pequenininha E essa, de fato, é a primeira vez Que ela está numa metrópole Uma megalópolis Como São Paulo, né Conhecendo, de fato, as pessoas E como vivem os Nós, urbanoides brasileiros Inclusive, disse que aqui em São Paulo Ela comprou um biquini O que eu falei pra ela Puxa vida Você é tão linda Fico te imaginando Vestida num biquini Como deveria ser Would you like to play another song? I would love to play another song, yes Thank you Thank you so much I'll be back 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 As 9 horas da noite